Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra mais um vlog. Então, hoje vai ser o meu Spring Sing. Então, se vocês querem ver eu cantando, deixa seu like, se inscreva aqui no canal. Antes de vocês verem eu cantando, vocês têm que dar um like e vocês têm que se inscrever, senão a gente não vai postar esse vídeo. Verdade! Verdade! Então vai, mostra o look. Tadiana Castela! Ah, esqueci que eu não tô com o vestido. No ano passado, ó. Tô de calça. Gente, não tem nada a ver com a Ana Castela, tá? Aqui na escola. É porque a turminha da Sossô vai se apresentar e era pra ir com roupa de fazenda, farm. É, mas a gente... Então ela pôs a bota. Gente, como... Sabe por que a gente tá falando que eu tô aparecendo na Ana Castela? Porque eu fui com esse cinto no show da Ana Castela. Foi. E com essa blusa, eu fui com essa blusa. É, quem quiser assistir tem até um vídeo aqui no canal da Sossô, do show da Ana Castela. Tem, tem. Eu cantando. Lá de cima, no colo do meu pai. Então tá bom. Então a gente se vê na escola, Sossô. Um beijo! Cheguei aqui na escola da Sossô, pro Spring Sing. Vou mostrar um pouquinho pra vocês de como vai ser. E aí, tá bom. E aí, tá bom. E aí, tá bom. E aí, tá bom. Vamos lá. 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 Vamos lá.